1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 6, Gente Carioca. A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Gente Carioca, já entrando no ar, com força total, com matérias novíssimas. Já trazendo gente que trabalha, gente eficiente, gente com experiência, gente que sabe o que faz, sempre ligada na cultura. O nome dela é Raíssa de Castro. Ofereceu-nos um coquetel primoriosíssimo, lindíssimo, com gente que interessava realmente. Mostrando seus projetos, a companhia Cara Lavada, de Raíssa de Castro. Senda Moraes, é com você. E Gente Carioca hoje invade, 23 anos, da companhia de teatro Cara Lavada, de Raíssa de Castro. Vamos conferir? E Gente Carioca hoje invade, Raíssa de Castro. Dizem que nos menores frascos, existem os melhores perfumes. E eu tenho certeza que sim. Olha essa menina, uma menina, né? Embora ela seja mãe de dois... Adolescente. Adolescente? Eu estive com 17 anos. Menina! É. Que bom que vocês estão aqui, gente carioca, muito importante pra mim, pra minha companhia, tá sempre presente comigo. Prazer pra mim ter vocês. Bom, 23 anos de trabalho, né, que você tem trabalhado, que você falou que não foi fácil a sua vinda. Não é fácil até hoje. Eu comecei com 8 anos de idade no circo, fazendo palhacinha. É, assim, produtora independente, né, correndo muito atrás, lutando muito. Não é fácil mesmo, gente. Mas a gente tá de pé, sem patrocínio, em chegar, passar por uma pandemia, agora entrando no audiovisual, com vários projetos. E tá aqui de pé pra falar que a arte, ela pode sim resistir a qualquer obstáculo. Bem, eu vi você falando pros seus alunos, pros seus atores, que se você tem um foco, você não pode desistir, é isso? Com certeza. Olha, eu costumo dizer pros meus alunos que eu dou aula, Cida, de segunda a sábado, online, pro Brasil inteiro. Dia de semana, de 8 às 10, e sábado, de 10 a meio-dia. Eu sempre falo pra eles que o sonho, dentro de casa, não é sonho, é delírio. Sonho que é sonho, você tem que correr atrás dele. E a gente não pode desistir. E antes do talento, tem que ter a vocação. Ah, isso é importante. A vocação, ela fala mais alto, até mais do que o talento. Porque às vezes você tem talento, mas tem obstáculos e você vai desistindo no meio do caminho. E o foco, a determinação, a vocação não te deixa parar por nada. Eu tô sentindo um ar que você gosta mais de cinema do que teatro. Ou eu tô enganada? Eu sou cria do teatro, né? Eu cresci fazendo teatro, eu amo teatro, amo mesmo. Mas eu sou apaixonada pelo audiovisual. E dá vida nos textos, sabe? E você vê na tela, é emocionante fazer o audiovisual. Mas a minha paixão é teatro também, porque eu sou atriz. E no audiovisual, eu sou só diretora. E no teatro, eu vou tudo. Mas me diz aqui uma coisa. O que que mais te emocionou durante essa filmagem? Me conta. Deu ser uma pessoa louca, porque você entrar numa comunidade, não ter dinheiro, não ter nenhum patrocínio do governo. Você teve medo? Muito. Muito medo, porque eu nunca tinha entrado dentro de uma comunidade e tinha preconceito como qualquer pessoa que não conhece a galera de lá. A Rocinha me recebeu de braços abertos. A galera da Rocinha é um amor. Muita gente honesta, trabalhadora ali dentro. Gente, eu não me arrependo, faria tudo de novo. É, e das cenas que você gravou, qual mais te tocou? Tem algum especial, por exemplo, de um filme que você falou, essa aí, eu gostei muito, me tocou, falou com o público. Se não houver amanhã. É um curta que eu fiz com meus atores de Florianópolis. A minha mãe morreu com dois anos, tem dois anos de câncer. E eu pude relatar a história da pessoa que está com câncer, a família adoece junto. Então, teve momentos no set que eu chorava, assim, que quando terminava o set, eu saía para chorar, porque era realmente muito impactante ver um pouco da minha história ali, né, sendo contada. E para alertar que se você descobrir antes, você consegue evitar, né. É, porque o câncer é uma doença silenciosa. Aliás, a gente está na prevenção do câncer hoje, câncer de mama, vamos alertar essas mulheres, né. Com certeza, eu acho que tem que se prevenir, sim. E assim, a minha mãe, ela quando descobriu, estava pequenininho, bem pequenininho mesmo. Mas quando foi operar, já tinha tomado, com 68 anos, cheia de vida e morreu gritando que não queria morrer. Então, assim, a coisa mais impactante para mim foi ela dizendo, não deixa eu morrer. Ela via a pessoa lá e dizia assim, chama, ela tem a moça da faxina, chama, teu irmão falou que vai me dar o rim dele. Ele falou, ela falou, sabe assim, é uma coisa muito tocante. Por isso que eu fiz esse curta, para alertar as pessoas que se não houver amanhã, então amanhã é hoje. É hoje, se cuida hoje, sabe. Faz um check-up, corre atrás hoje. Diga que ama hoje, sabe. Não ligue para fofoca, para confusão. É hoje, seja, vive em paz. Fique focado só no seu trabalho, nos seus projetos. Deixa o mimimi para lá. É, sabe, é seguir reto. É isso que eu penso. É reto, não é fazendo curvas. É, o papo tem que ser reto, igual como fala lá no Rocinha. Não pode fazer curva. Se cuidem, mulheres. Se cuidem, homens, porque o câncer também pega os homens. E tem câncer de mama para os homens também, gente. Se cuidem. A vida é curta. A gente só tem essa e a gente não sabe quando ela vai acabar. E se alguém quiser ser seu aluno, como é que chega até você? Eu sou a pessoa mais fácil que tem. Entra no meu Instagram, fala comigo que eu respondo todo mundo. O curso, ele é um valor acessível, porque hoje eu vivo da arte. Graças a Deus. Eu vivo do meu trabalho. E assim, todos os meus cursos vão ter certificado, vai ter um projeto no final. E assim, gente, o ator, quer ser ator? Se prepara. Estuda. Você estudando, se preparando, você pode ser ator, pode ser diretor, preparador, escritor, pode ser tudo. Desde que você se prepare. Aliás, qualquer profissão, né? Exatamente. Qualquer profissão. Bem, vem muita coisa por aí, né, Raíssa? Você vai, tem os atores aqui. Quantos atores estão aqui hoje? Olha, a maioria é fora do Rio, né? Então, hoje tem algumas pessoas, outras estão gravando, outras não puderam vir realmente por algum, estão viajando. Mas a galera que está aqui é muito importante. Eu quero que você conheça as crianças. A criança é os artistas de amanhã, gente. E está aqui também para falar, para mostrar como eles são profissionais, como eles são dedicados. E é muito gostoso trabalhar com criança. Então tá, Raíssa. Vamos daqui a pouco, vamos pegar as crianças. Vamos. Vamos de criança, que criança também é profissional, né? Porque o profissionalismo não está só no DRT. O DRT é para te ajudar, é para te dar valor, é para respeitarem a sua profissão. O artista, ele é profissional quando ele estuda, quando ele se prepara e quando ele está preparado para o mercado. Em troca de canal, não, que, ó, duas louras valem por seis, né? Com certeza, porque nós somos gente carioca. E gente carioca, hoje, entrevista Lucas Thor. Do filme, né? Que vai já já em cartaz. Sala 66. Me conta, do que que se trata esse filme? Então, a minissérie Sala 66, ela é composta por três episódios. Três. E ela é inspirada no massacre que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. Massacre em... Esqueci o nome do lugar. É um massacre aqui no Rio de Janeiro que aconteceu. E é inspirado. Não é baseado nesse fato, mas é uma inspiração que a gente teve para criar a história. O Sala 66, ele mostra como a realidade das escolas públicas, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Brasil, são muito precárias. A gente mostra o bullying, a gravidez na adolescência. A gente mostra o racismo que existe dentro das escolas. E a gente mostra como é importante a gente dar atenção para os jovens. Porque a gente pensa, muitas vezes, que os problemas das crianças são bobagens. Só que os adultos são meras crianças traumatizadas. E a gente tem que dar mais atenção para a saúde mental das pessoas que residem na nossa casa, aqui na faixa etária de 5 a 18 anos, que a gente está recém-formação. O nosso cérebro está formando opiniões. E muitas vezes, essas opiniões podem se tornar coisas tão negativas que acabam acarretando um massacre aí, impensado. E é isso que Sala 66 retrata. Meu Deus, respira. Qual foi a cena que foi mais difícil para você fazer, compor? Bom, eu tive a honra de protagonizar essa série como personagem da Vi. E sem dúvida alguma, tem uma cena que eu não posso especificar qual é, porque eu vou dar spoiler. Mas, com certeza, foi a última cena da série. Foi a última, assim, a que finalizou o episódio. Foi a cena mais complicada para mim, como ator, como pessoa. Porque, para me pôr nesse personagem, para eu conseguir entrar nessa energia, eu tenho que realmente viver essa história. E eu tive que agarrar, até o fim, ele e eu... Realmente, ele estava dentro da minha cabeça. Eu vejo os vídeos, eu não me reconheço. Para mim, realmente, é o Davi, sabe? E ele está muito vivo e eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver nas telinhas aí. Vai dar sucesso. Obrigada, Lucas. Muito obrigado a vocês por terem vindo, por estarem cobrindo para a gente. Gente carioca sempre. Meu nome é Luma Reis Ramos. Eu estou na Sala 66. E, para mim, é um prazer daqui. A Raíssa é uma ótima profissional, uma ótima pessoa. Eu acho que essa série vai fazer história no nosso país, vai cutucar muito, porque tem vários problemas que são retratados na série, que a Raíssa faz questão de mostrar sempre. E eu estou muito ansiosa para vocês verem e todo mundo ver o nosso projeto lindo. Eu estou aqui com duas atrizes mirim. E a Letícia e a Emeia. Olha só, Letícia, conta qual filme que você participou. Eu fiz Sala 66. Fez o quê? Eu fiz a personagem Helena. Ela era boazinha, ela era chatinha, ela era má. Ela era boazinha, ela adora ajudar as pessoas. E você, qual filme que você fez? Eu fiz Sala 66, atuando a personagem Bia. Que bom, ela tinha um lado rebelde e um lado bonzinho. Lauro Sena, ele escreve, você atua? Atuo também. Comecei na arte interpretando. Você dirige? Dirijo, sou diretor também. Recentemente eu fui assistir uma peça que ele fez, como é o nome mesmo? Além da Faxina, no Teatro Cândido Mendes. Vai voltar com esse espetáculo? Pretendo. Pretendo, estou esperando acontecer algumas coisas aí para poder produzir e voltar para os palcos, que está até um pedido muito grande em relação à peça. Agora uma pergunta, o que é mais difícil? Produzir, dirigir ou atuar? Produzir. Nesse nosso país é muito complicado você colocar um espetáculo nos palcos. É difícil? É muito difícil. Muito difícil você ter um conjunto de profissionais dentro da área e você quer fazer de todas as formas com que eles percebam os seus salários, ganhem pelos seus trabalhos, mas você acaba depois nas produções tendo que enxugar muita coisa para poder ficar viável a apresentação e a bilheteria corresponder. A questão às vezes não é nem de casa cheia não, às vezes tem bastante gente dentro do teatro, mas se você deixar explodir a produção, você acaba não tendo condições de pagar tudo, então você tem que trabalhar o tempo todo com isso. E eu sou sincero, eu não suporto fazer produção, eu faço por necessidade mesmo. Tem mais algum outro espetáculo que você tem em mente? É, nós estamos agora para uma leitura dramatizada no Centro Cultural Justiça Federal na Rio Branco no dia 28 de novembro às 5 horas da tarde. A peça é Além do Penhoar Rosa. Além é uma marca minha. Já reparei. O grupo é Além do Teatro. Além da faxina, além da arte. Isso. Eu sempre utilizo essa palavra Além para compor de minha registrada. Agora uma pergunta que não me deixa calar. Quem é a Raíssa de Castro para você? Raíssa me foi apresentada por Célia Vilas Boas. É uma pessoa espetacular. É uma mulher muito dinâmica. Eu fiquei muito embevecido em ver o trabalho desenvolvido por essa moça ao longo de 23 anos. Eu estou neste evento dela, já a parabenizei e digo para vocês. É uma mulher que a arte tem que reconhecer. Vou até dar uma ideia a ela depois para ela escrever a história dela, que ela é brilhante nas oportunidades aos novos atores. O quanto essa mulher consegue fazer teatro, consegue fazer filme sem condições nenhuma. Mas ela, na paixão, tu vê que os olhos dela brilham quando ela fala sobre o teatro, sobre a arte, sobre os filmes que ela faz. É uma excelente diretora. Ela tem um grupo maravilhoso no entorno dela. Todos a admiram. É um trabalho espetacular que essa moça faz. Raíssa de Castro, ela está de parabéns, viu? Bom, eu estou com uma atriz chamada Eduarda Vedói, que atuou em dois filmes da Raíssa. Primeiro, como é que a Raíssa é como diretora? A Raíssa é maravilhosa. Ela deixa a gente muito à vontade, muito confortável. Ela dirige a gente super bem. E como é atuar com a Raíssa? Bom, ela traz para a gente toda a experiência dela, né? A Raíssa, além de diretora, é atriz. Então, ela traz essa experiência, essa bagagem para a gente. Eu, assim, vendo a Raíssa dirigir, vendo a Raíssa produzir as coisas dela também, me inspirou a fazer minhas próprias obras. Estou produzindo minhas próprias obras. Então, assim, a Raíssa é uma grande inspiração para mim. Ana, conta para a gente. Eu participei da Sala 66, criação da Raíssa de Castro. Faço uma adolescente grávida, que passa por muitos problemas na adolescência, com a família. Vai para a escola para conseguir um socorro mesmo, tanto de alimento, como para poder mudar de vida, né? Poder fazer diferente com o filho dela. Ah, meu nome é Leonardo, faço Sala 66, sou aluno Igor, sou como Janjão. A Raíssa, como diretora, ela é massa demais. Ela pega o nosso pé, ensina, fica em cima todo dia, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Eu, na série, faço bule. Solto bomba na escola, faço um monte de coisa. Aí, eu sou um repetente da escola. E é isso. Uma BBB é bom, mas duas BBBs é demais. Demais, meus amores. Essa daqui, encontro sempre ela nas festas. Amo a energia dela. Está mais linda do que nunca. Olha só o que é isso. Que mulherão é esse do primeiro BBB, do segundo BBB, né? Exatamente. Do segundo BBB, o pessoal não esquece. Bem, conta o que você vem fazer hoje aqui na produção da Raíssa. Eu vim aqui prestigiar, né, porque eu também faço parte lá da série Sobrevivendo no Inferno. Cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. O importante é a presença, não é verdade? Chegar. É chegar. E agora, o futuro? O que você tem de futuro pra esse ano de 2023? Olha, eu comecei a fazer, porque a nossa vida não é fácil, você sabe, né? A nossa vida de atriz não é fácil. Eu comecei a fazer um curso agora, pra beleza, autoestima da mulher de cabeleireira. Eu e a Cita, que ganhou do meu BBB. Sua xará. Sua xará. A gente está fazendo. E eu estou aí vendo uma peça e um outro filme aí, mas por enquanto eu não posso falar nada. Por enquanto, só em off. A gente não conta do projeto se não foi realizado. Se não foi realizado. Agora, qual é o sucesso da sua beleza? Ai, meu amor, eu quero saber qual é o sucesso da sua, meu amor. Porque você é loira, maravilhosa e não envelhece. Porque todo mundo fala, né? Por causa da cor, né? A melanina. Mas você, meu amor, linda desse jeito. Gente na luta, né? É. Então. Vem cá, olha só. O mais importante, eu acho que nós mantermos exatamente esse astral. Com certeza. O carisma, o alto astral, a energia, né? Essa energia que contagia todo mundo, que todo mundo gosta de estar perto da gente. Isso não tem dinheiro que pague, meu amor. Jamais. Jamais, jamais. Oi, galera. Eu sou a Helena Estrada. Eu atuei com o filme Rocinha, junto com a Raíssa. E também o seriado Sala 66. Eu também já atuei em alguns outros projetos, duas novelas da Record, também dois seriados. Garoto. E três filmes pro Nau também. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Essa mãe, essa mãe vale a hora, hein? Tudo que você faz da sua mãe, vai? Vai, vai junto. Graças a Deus. Minha mãe é maravilhosa. Ela sempre me apoia em tudo que eu faço. Que bom, né? E qual é o futuro? O que você vai fazer? O que você pretende ser quando crescer? Quando crescer não, porque você já tá crescida. Eu pretendo ganhar muito dinheiro pra poder produzir meus próprios filmes. Nossa. É meu sonho trabalhar com isso. A gente já tem uma produtora aqui, ó. Eu amo roteirizar, fazer roteiro, fazer direção também. Eu amo também até mesmo ser câmera, edição. Eu gosto muito desse meio. Pra luz, ela é a luz. Ela é a própria luz. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente tá aqui porque você atua em qual filme da Raíssa? Então, eu tô no Sala 66. Eu faço uma pequena participação, muito rápida. Sou aluna. E faço Sobrevivendo no Inferno, que eu sou uma presidiária. Que a gente vem contando as histórias de Codidiano, né? Sobre como é que é, dando presídio, o que se passa, né? A realidade daquelas mulheres, né? Então, a gente vem contando essa história, junto com um elenco incrível, que tá de arrepiar. Tá muito legal, tá muito legal. Bem, eu tô aqui com o feio, que de feio ele não tem nada. Quanto é que você mede? Eu tenho um metro de 75. Meu Deus. Quanto é que você pesa? Eu peso 85 cravado. Então, de feio, vocês já viram que não tem nada. Me conta, você atuou no filme, a Rocinha, uma história que tem dois lados, é isso? É, a Rocinha, toda história tem dois lados. Eu fiz o ator principal, que é o dono do morro, como o pessoal, como é que eu vou dizer, no linguajar normal diz, o dono do morro. E foi uma experiência maravilhosa. Eu vim aqui hoje prestigiar, assim, a cara lavada pelo aniversário dela, o grande trabalho da Raíssa, que, vou falar aqui de sinceridade, eu não levava a fé que eu vi, não, cara. Caralho, bagulho, sei lá, mané, eu não tinha, tipo assim... Não tinha noção. É, eu não acreditava que ela tinha esse potencial tão grande, cara. O trabalho dela tá lindo, maravilhoso. Eu fiquei apaixonado, legal, sempre acreditei nela, que se eu não acreditasse, eu não estava junto, mas eu não tinha noção da capacidade que essa mulher tem. Cara, a Raíssa é maravilhosa, como foi dito lá, ela dá oportunidade mesmo pra todo mundo, acredita em todo mundo, e é uma pessoa de se admirar e de seguir, e eu sou Raíssa de Castro, sou se a cara lavada pra sempre, mano. Felipe Bandeira, um dos atores aqui, da Rocinha, tem dois lados, é isso? Isso, toda a história tem dois lados. O que você achou de atuar com a Raíssa? Muito bom, excelente preparadora, ela que me preparou como personagem policial, que é o Lima, que vocês vão ver no cinema, e ó, tem muita novidade aí, tiro rolando, e enfim, é tudo, eu não posso falar muita coisa, né, que é tudo uma questão de surpresa. Mas é isso, pessoal, é... atuei com Jarbas também, a gente teve diálogo também junto no filme, e tá sendo sensacional, assim, aquela história envolvente, e tem muita novidade vindo aí, vocês vão ver, ano que vem tá esperando aí. Ellen fez Sobrevivendo... No Inferno. No Inferno, esse título é complicado, né? E o que você achou da diretora Raíssa? Poxa, a diretora Raíssa é uma pessoa incrível, ela fez a gente, além da escrita da série, que é extremamente única, né, ela fez a gente ter a vivência com as pessoas que realmente são da favela, são da periferia, foram pessoas que são também ex-presidiárias, a minha personagem, ela era uma viciada em drogas e esquizofrênica, então eu tive vivência com essas pessoas, eu tive a oportunidade de ter gente com essa vivência, então pra mim foi incrível, foi uma experiência muito realista. Tô aqui com a Haline Rosenberg, que vai contar um pouquinho da participação que ela fez, não sei se é na websérie ou no filme, conta pra gente. É, na verdade eu participei dos dois, né, na Sala 66, que é o que a gente tá falando propriamente dito, eu fiz a diretora do colégio, e a diretora de uma forma visceral, né, é uma diretora que luta pela escola, é uma diretora que luta pelos direitos dos alunos, e é uma diretora que bate de frente com o sistema. E quando você bate de frente com o sistema, você sabe que você não é bem vista, né, e nesse desenrolar da história, é que é o grande barato de tudo. É o que acontece, é quando a Raíssa de Castro, que é a nossa diretora, ela desenvolve planos estratégicos, de forma que faz com que a história fique muito interessante. O que você achou de atuar com a Raíssa como diretora e roteirista? Olha, a Raíssa é muito empreendedora, uma pessoa, uma mulher envolvente, que dirige, ela sabe fazer a coisa, né, e sem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de patrocínio, e foi muito bom fazer parte desse projeto dela, e eu fiz, foi, Rocinha, toda a história tem dois lados, e sala 66, e gostei muito de trabalhar com ela. Ela chama e puxa a orelha também, aquela diretora braba. O que que foi mais difícil pra você? Entrar na favela ou atuar na favela? Olha, na verdade, eu quando comecei a entrar na comunidade, eu tinha um certo medo, mas depois, a gente vê que todo mundo é família. Tem um carvalho ali, ó, que me recebeu muito bem, esse carvalho, esses caras, tudo lá. A gente, depois do filme, ia pra lá, e fazia uma farra, uma festa, e nós nos tornamos uma família. Muito bom, a Rocinha, nota mil. Bom, eu tô com o ator aqui, Paulo Henrique. Paulo Henrique, você atuou aonde? Olha, comecei lá no Acre, eu vim do Acre diretamente pra cá, pra começar a gravar o Sala 66, e eu decidi ficar. Aí vou participar de outros projetos com a Raíssa de Castro, e, portanto, do Sala 66, comecei a gravar no ano passado, terminando de gravar esse ano, e a Raíssa abriu uma oportunidade muito grande, não só pra mim, mas também pra outros atores que vieram de outros estados participar dos projetos aqui, e já estamos tentando encarnar em outro projeto que vai ter. Olá, eu sou a atriz Edna Pontes, fiz o primeiro filme da Raíssa gravado totalmente de dentro de uma comunidade, que foi na Rocinha. Rocinha é toda história, tem dois lados. Eu fui a mãe de um menino que foi morto pelas costas, pelo tráfico, e foi assim, muito emocionante participar desse filme. A Raíssa como diretora, como escritora, assim, excelente. Ela contou a história realmente como ela é. E o segundo trabalho com a Raíssa, diretora, foi Sobrevivendo no Inferno, que ainda está pra acabar, que eu sou uma policial penal, totalmente diferente do filme, e que assim, também conta realmente a realidade que se passa num presídio feminino. A Raíssa contou a história realmente como é. Estou muito orgulhosa de estar trabalhando com a Raíssa de Castro, é uma super diretora, é uma pessoa, assim, profissional, e que ela sabe trabalhar no que ela faz, e bota a gente, assim, com muito orgulho. E eu sinto muito orgulho de participar dos trabalhos da Raíssa. Célia Vilas Boas. Aliás, ela está hoje de lilás, o roxo, dependendo da... é fúcsia, né? Dependendo do ponto de vista. Célia, quem é a Raíssa pra você? Raíssa é uma grande estrela, na minha opinião, né? Uma grande atriz, diretora, produtora, enfim, ela faz de tudo, né? É maravilhosa. Muito criativa, uma mente que não para, né? Uma mente borbulhante. Então, João Carvalho, sou ator e produtor do filme Rocinha, toda história tem dois lados, né? Muito amigo da Raíssa de Castro, muito satisfeito em estar atuando e participando no filme com ela, tá? Ajudei bastante na produção e ajudo até hoje, e pra mim é um prazer imenso estar aqui dando essa entrevista com vocês. E qual foi a parte mais difícil que você fez como produtor na Rocinha? É, primeiro, pelo local, é a locação, né? A locação é... tem que estar em todos os locais da Rocinha, tem que pedir associação de moradores, tem que falar com os moradores, enfim, em geral, a UPP, que nos ajudou também bastante dentro da comunidade da Rocinha, e é assim que funcionam os trabalhos de um produtor dentro da comunidade. Obrigada, querido. Eu que agradeço muito, e um beijo a todos. Essa aqui é a minha filha, que também é atriz. Como é seu nome? Ana Beatriz. Sucesso, Ana! Obrigada. Regina Prado, já ouvi falar que você é delegada, né? Exatamente, delegada Georgette no filme Rocinha, toda história tem dois lados, de Raíssa e de Castro. O que você achou de atuar com a Raíssa? Bom, atuar com a Raíssa é um privilégio, né? Porque a Raíssa não é apenas uma diretora, uma pessoa empenhada em dar boa oportunidade para os artistas independentes. A Raíssa é, sobretudo, uma grande atriz, né? E a delegada Georgette foi uma dessas oportunidades que ela deu. Eu cheguei no primeiro dia de teste, e aí, já de primeira, ela gostou muito da minha atuação, ela falou, eu tenho um personagem especial para você. E aí, depois, ela me comunicou que eu seria a Georgette, a delegada, uma delegada que mostrou que, mesmo eu sendo uma mulher negra, pobre, moradora de favela, eu poderia mudar a minha história. Bem, eu estou aqui com o ator Marcelo Guilherme, que vai falar um pouquinho sobre o que ele atuou aqui, juntamente com a Raíssa. Oi, tudo bem? Então, quando eu me encontrei com a Raíssa, eu tinha acabado de gravar uma participação na novela Reis, da Record, e aí ela me chamou para gravar a Sala 66. E aí ela me deu o antagonista da série, que é o Álvaro. Só que o Álvaro, ele é muito diferente de mim. Ele é uma outra linha de raciocínio, então eu tive que fazer um trabalho muito duro, construindo o personagem, para interpretar ele, porque quando a gente vê na televisão, na reportagem, as situações de morte de professor, abandono de criança, aluno matando aluno, a gente não tem muita profundidade. E isso é trago na série. E aí ela me deu um personagem que o Álvaro, ele faz bullying com o Davi, ele atormenta a vida do Davi, ele inferniza, ele briga com o professor, ele bate no diretor, tem assédio, assédio, pegação, tudo isso envolvido com o Álvaro. E as lutas foram coreografadas, foi tudo muito bem planejado, e isso foi muito impactante para mim, porque eu não sou assim na vida real. E aí eu consegui me colocar na pele de quem faz bullying, e também eu consegui ver quem sofre bullying. Hanna Melo, atriz, ator, em websérie, em filme, conta para mim. Eu fiz com a Raíssa, o Sala 66, fiz uma psicóloga, e depois fiz também, sobrevivendo no inferno, uma policial, fazer a policial Carol, que é uma policial apaixonada pelo que faz, uma policial boa, e que conta os abusos que aconteciam lá dentro, e aí pelos colegas eu era chamada de zero tapa. Bom, eu estou aqui com um galã, Guilherme Frade, olha o galã, todo trabalhado no negro, né? Tá certo. No black. Me fala, qual o filme que você atuou? É, não foi o filme, eu fiz a série Sala 66, né? É, bom, é uma série, eu acho que o pessoal já está habituado, né? Já deve conhecer, é uma série que trata da Sala 66, que é uma sala de uma escola que tem diversos problemas e acontece uma coisa muito caótica lá dentro, e trata de vários problemas que a gente tem na sociedade, que a gente tem no nosso Brasil, né? de jovens usando drogas, sabe? Jovens com problemas familiares e problemas na escola, violência, e tudo de ruim que pode ter. Essa série, a gente teve inspiração naquele massacre que teve em Realengo, da escola. Não é baseado, né, nessa história, mas é isso, é uma inspiração para todos os problemas que acontecem lá dentro. Então a série se trata disso, foi uma experiência muito incrível. Quero agradecer aqui também a diretora Raíssa de Castro, que me deu essa oportunidade. Eu nem tinha uma história de ator em si, eu sou um pouco novo mais nesse ramo, mas foi uma experiência muito boa e me edificou bastante, como pessoa, né, principalmente, ver essas histórias e ver como tudo acontece lá dentro, foi muito bom mesmo. Eu sou a Miriam Furtado, eu participei da Sala Meia Meia, uma produção da Raíssa de Castro. A minha mãe é preparadora de elenco e ela me preparou para fazer esse papel de autista e eu achei o papel muito importante e eu estava realmente muito receosa de fazê-lo, porque é uma coisa meio difícil, sabe, de representar. Meu nome é Giovana, eu atualmente estou trabalhando na série Sala Meia Meia, da Raíssa, e está sendo maravilhosa, assim, uma experiência maravilhosa, meu primeiro trabalho profissional mesmo. E a Raíssa é maravilhosa, quando ela tem que dar puxões, ela dá mesmo. Ela fala, ah, isso está errado, faz de novo, mas ela é ótima. Lori Ribas, mas é nome artístico? Sim, é nome artístico Lori Ribas. O meu nome mesmo é Lorien Emily Ribeiro Ribas Costa. Meu Deus! É nome de rainha. Me fala, Lori, qual filme que você atua? Então, eu atuei na série Sala Meia Meia. E foi uma experiência incrível para mim fazer o Sala Meia Meia, porque a Raíssa é uma pessoa maravilhosa, ela deu grandes oportunidades para pessoas que não conseguiam ter essa oportunidade. E fazer o Sala Meia Meia, tipo, foi uma coisa muito diferente para mim, porque é uma série, eu nunca tinha feito uma série, eu só fazia teatro, alguns curtas, eu já fiz alguns festivais, só que durante a pandemia. E fazendo o Sala Meia Meia, voltando, vindo em gravações, foi incrível para mim, foi uma experiência maravilhosa. Gostaria de agradecer a Raíssa de Castro, que é uma pessoa de um coração enorme e incrível. Ai, Raíssa é incrível, 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 incrível. Pensa numa mulher que é boa para se trabalhar, sabe? Ela tem uma empatia, um amor com os atores, ela cuida da gente, ela pega a gente como se fosse um filho dela. Então, quando ela me encontrou nas redes sociais, ela falou, vou pegar você, você vai vir para a minha série, vou investir em você e assim ela fez. Eu sou muito, muito, muito grata pela Raíssa, pelo que ela fez por mim. Eu fui convidado pela cineasta Raíssa de Castro, uma excelente diretora, uma super pessoa humana. Eu fui convidado para atuar com o personagem José Roberto, no filme Rocinha, toda história tem dois lados. Para eu fazer esse personagem foi tão importante, porque eu nunca fui militar. E pelo fato de eu nunca ter sido militar, eu fui para as ruas, eu via como os policiais andavam, se comunicavam, eu perguntava aos policiais a forma de se comunicar e foi muito importante para mim. Fui para a favela, conheci o dia a dia dos moradores. Tivemos, a Raíssa, ela colocou núcleo de treinamento dentro do filme para a gente aprender a atirar, como lidar com um bandido, como fazer uma apreensão. Então, isso foi tudo um aprendizado e também um desafio para o Sidney, para realizar o personagem do José. Então, o que acontece? No filme, eu sou um cara corrupto, eu sou um cara que às vezes cheiro, sou um pouco meio viciado, dá-se a entender isso na trama e vai trazer uma expectativa muito boa de como funciona a realidade no dia a dia. Porque na comunidade não só existe bandidos. As pessoas têm algo na cabeça. Na favela só tem bandido, não existem pessoas de bem. Existem pessoas que têm um sonho, uns de ser ator, outros de ser um advogado, de ser um médico e tudo o que eles precisam é ter uma oportunidade. E a Raíssa de Castro, nesse filme Rocinha, ela dá oportunidade para muitos se tornarem atores. Quantos no filme se tornaram atores aprenderam, participaram do núcleo e passa a realidade na comunidade. Então, graças a Deus e ao filme Rocinha, muitos estão se tornando atores. A Raíssa está fazendo uma grande diferença com esse trabalho, com Sala Meia Meia, sobrevivendo no inferno e realmente abrindo portas, um celeiro para o Rio de Janeiro que precisa de novos atores. Tá bom? Em breve, Rocinha, toda história tem dois lados nos cinemas. Personagem Zé Roberto, Sidney Guimarães. Vocês vão adorar. Essa menina pequenininha não é fácil, não. Raíssa de Castro. Estamos também no YouTube. Vocês podem escanear o QR Code aqui ou aqui. Vocês podem ver nosso programa sempre. Desses dois sinais. QR Code. E assim chegamos ao final. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Se você não viu no dia, sexta para sábado, meia-noite, TVC, canal 6 da NET, NET Rio. Não tem que errar. Gente carioca, sempre nos melhores lugares, apesar de tudo. Continuamos trabalhando pela cultura, continuamos trabalhando por um Brasil melhor, nossa equipe toda, nossos colegas todos do teatro. Estamos no teatro também, teatro Cândido Mendes, Minha Rádio Minha Vida. Uma produção de Dio Mendonça, que está no elenco. Paula Godard, Lê da Lúcia e grande elenco. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Estamos lutando para que a gente tenha uma época melhor. Estamos aqui no Brasil, mas com o coração lá. Lá em Israel, que depende de nós, de toda a humanidade. Que essa paz reduza esse ódio. Esse ódio tem que ser acabado. Chega de ódio. E para terminar, Am Israel, Hai. E para terminar, Israel, 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 Ezra, Mubeginamu. Israel, 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 Betach, Pashem. Israel, 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 Ezra, Mubeginamu. Israel, 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 Betach, Pashem. Israel, 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 Ezra, Mubeginamu. Israel, 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 Ezra, Mubeginamu. Israel, 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 Ezra, Mubeginamu. Israel, 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 Betach, Pashem. Israel, Israel, Ezra, Mubeginamu. Israel, Israel, Israel 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 Israel, Israel